Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Ponto passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Polícia do RJ faz operação na Cidade de Deus. Helicópteros sobrevoavam a localidade conhecida como Karatê. Moradores relatam um intenso tiroteio. Imagens mostram homens armados fugindo por ruas da comunidade. A polícia civil faz uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, na manhã desta terça-feira, 19. Durante a ação, imagens do Globocop mostraram dois homens armados com fuzis, correndo por ruas da comunidade. Por volta das 6 horas, dois helicópteros, um blindado e outro modelo esquilo, sobrevoavam a localidade conhecida como Karatê. Nas redes sociais, moradores relatam um intenso tiroteio. Imagens também mostraram diversas barricadas por ruas da comunidade. Barricadas são objetos fixados no meio da rua para dificultar o acesso da polícia ao interior da favela. Os agentes ainda fazem varredura em uma área de mata em busca de criminosos em fuga. Ponto, se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Ponto, passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News. Ponto, passem no canal de notícias Tráfico dos Morros.